Você quer saber o que a neurociência pode fazer no desempenho da sua carreira e também na gestão de equipes? Então preste atenção. Neurociência é estudar o sistema nervoso do ser humano, mas é muito mais do que a aplicação na área médica. Neurociência é entender como os outros processam, como tomam decisões e como você toma decisões. Vou te dar um exemplo. Você já participou de uma reunião em que no meio da reunião duas pessoas começam a discutir e você tem a clara sensação que deve fazer o seguinte, pegar o seu notebook, começar a olhar os seus e-mails, acompanhar o Facebook porque aquela discussão vai ser longa. A neurociência te explica isso. Nós vivimos em cavernas e só conseguimos sair de cavernas quando começamos a pegar predadores maiores, atacando, vivendo em bandos. Quando você tem um bando e uma reunião numa empresa é um bando, você tem uma disputa pela posição de macho alfa. E sabe o que é mais maluco? Não há racionalidade nenhuma nisso. Às vezes o A está certo, o B está errado e eles ficam se confrontando para disputar quem está certo. Qual é a sua postura? Será que é simplesmente sair dessa discussão e ficar olhando? Não. A melhor solução é você fazer o seguinte, é perguntar para o A que problema ele quer resolver. E perguntar para o B que problema ele quer resolver. Na maioria dos casos, os dois estão querendo encontrar a mesma solução para problemas diferentes. Então presta atenção, na próxima reunião não se omita. Em vez disso, tente descobrir o problema que eles querem resolver e tenha certeza. A solução vai vir de você.